Bom dia galera, estou de volta no canal, reativando meu canal depois de 3 anos, galera, quero compartilhar com vocês a experiência louca que eu tive, eu tinha feito esse canal 3 anos atrás e depois disso muita coisa foi mudando, empreendi, aí agora nessa pandemia eu fechei minha empresa, estou reinventando meu modelo de negócio, não desisti de empreender, continuo empreendendo e fui visitar esse meu canal depois de 3 anos aí e tive uma surpresa, na época ela não botava fé, eu estava desanimado, fiz canal mas não tem seguidores, não tem inscritos, ninguém comenta, ninguém curte, eu acho que não vai virar não, mas valeu a tentativa que aconteceu, eu nunca entrei nem para visitar, nem para ver o que estava acontecendo e de repente, despertado no dia 30 do 7 de 2020, depois assisti uma live com o Pablo Marçal, eu fui lá, deixa eu ver esse canal, e quando eu cheguei no canal, mais de 400 inscritos, para mim isso é um número gigante, é sensacional, eu tenho lá 7, 8 vídeos só e um monte de curtidas, teve um vídeo meu, que teve 32 mil visualizações, foi fantástico, foi surpreendente, é, um monte de comentário, até peço desculpa, o pessoal comentou lá, que pediu lá o ebook que eu havia prometido e tal, eu já enviei esse ebook e tal, é, mas eu não tinha visto esses comentários, eu fiquei morrendo de vergonha ali, foi uma falha minha total, ter abandonado esse canal aí, e sendo que ele estava fazendo tão bem para muita gente, tinha muita gente lá elogiando, dizendo que eu estava fazendo uma boa explicação, enfim, então o pessoal estava assim, curtindo, sem eu saber, mas estou reativando, o canal está de volta, estou vivo e vamos que vamos, galera, estamos juntos aí, e quero transbordar na vida de vocês, através dos meus conhecimentos, através da minha identidade, tá, eu fui, eu fui escolhido para fazer a diferença na vida de um monte de gente, então, eis-me aqui, pronto para fazer a diferença, quem estiver comigo, dá um curtir aí, dá um like e comenta no vídeo aí, e se inscreve no meu canal, beleza?